A igreja está envolvida na superação da AIDS desde o início e de muitas maneiras. Casas de apoio, centros de convivência estão sob o seu cuidado. Agora somos chamados a contribuir, informando a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce para o HIV. Precisamos orientar as pessoas a procurar o serviço de saúde e fazer o teste de HIV, mesmo sem ter sintomas de doença. Com a ajuda da Pastoral da AIDS, apoio do Ministério da Saúde e Unesco, preparamos uma campanha nacional com o tema Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Haverá materiais disponíveis para televisão e rádio. Basta solicitar gratuitamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Folhetos e cartazes impressos para distribuição nas paróquias estão disponíveis em todas as dioceses. Para cumprir o mandato de Jesus, que nos pede para cuidar da vida, convida todos, bispos, padres, agentes de pastoral e leigos engajados, a se envolverem nesta campanha. Meu irmão e minha irmã, cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV.